Há momentos na vida de um homem em que sabe que acordou diferente e que já não é o mesmo para ele, mesmo que o seja para toda a gente. Há momentos na vida de um homem onde só pode entrar uma mulher, aquela que lhe trouxer a flor do sexo, desenhada a vermelho no ventre e nada lhe perguntar. Há momentos na vida de um homem onde só pode entrar uma mulher, aquela que lhe trouxer num abraço total a ilusão da vida inteira e depois partir com a esperança de vida que ele semeou. Há momentos na vida de um homem onde só pode entrar uma mulher para todo o mundo se resumir à flor vermelha como um bocado de sol que desponta numa telha.